O Fé na Estrada continua viajando pelo Brasil em busca de histórias inspiradoras. Em Juazeiro do Norte, no Ceará, encontramos a dona Rosalva Conceição, a Rosinha do Horto. Aos 95 anos de idade, ela esbanja a vitalidade e com muita simpatia nos recebeu em sua casa. Nascida na cidade de Palmeira dos Índios, Alagoas, ela veio com a família para a região do Cariri em 1926. Aqui conheceu pessoalmente padre Cícero Romão. Quando ele morreu em 1934, dona Rosinha tinha 14 anos de idade e ela relembra a personalidade do religioso. Ele era um padre calmo, conselheiro, só que eu se lavar a gente para o bem. Tudo que a gente queria fazer, só ia pedir a ele, ele dava licença. Se a gente tomasse o conselho dele, ele era feliz. Se se desobedecesse, vivia mal. Eu conheci o obediente e o desobediente. O obediente viveu feliz, o desobediente quase morreu na estrada, mas nem chegou lá e nem acabou, voltou para trás. Desde a morte de padre Cícero, já se passaram mais de 80 anos. Mas dona Rosinha jamais esqueceu as mensagens do padrinho, ouvidas bem de perto. Não matar, não roubar, não pegar do que é dos outros, que uma pimenta era roubo. Vivesse feliz com todo mundo, com Deus e os vizinhos. Porque quer dizer que era bem com Deus, não era bem com os irmãos, não era. Estava mentindo. Tinha que ser com Deus e os irmãos. E trabalhar, rezar como vai morrer hoje, trabalhar como nunca é de morrer. Falava dele. Quem trabalha tem pra si e pra dar quem não tem. E rezar porque vai morrer hoje. Sempre ele encomendava isso aí. A casa de dona Rosinha é referência para os romeiros que chegam a Juazeiro do Norte. Em nossa visita, logo na entrada, encontramos um altar com os santos e imagens que fazem parte do cotidiano de fé e orações, não só da aposentada, mas de todos os vizinhos que se reúnem ali para rezar. Cada uma pessoa tem data de rezar a reza do santo. Um faz na festa, comemorando o batismo, outro o casamento. Caça uma data e faz, com qualquer pessoa. Aí a gente vai pra casa do vizinho rezar mais ele. Quando faz na dada, eles vêm também pra dar a gente. É assim, é uma família rezando. Na despedida, inspirada nos conselhos de padre Cícero, dona Rosinha deixou uma mensagem. Se nós seguíssemos o conselho dele, o mundo era outro. Porque meu padre só conselhava para o bem. O Fé na Estrada esteve em Juazeiro do Norte, no Ceará. Hoje contamos a história da dona Rosalva Conceição, a Rosinha do Horto. Fique ligado em nossa programação e conheça outros personagens nas próximas viagens. Porque o Brasil tem fé. O Brasil tem a rede católica da igreja. O Brasil tem a rede católica da igreja.